o salve salve família pumba na área tudo bom com vocês meus queridos eu espero que sim e rapaziada graças ao cronito aí família que me emprestou aí o dia o heaven de cápsula lendário eu tô trazendo aqui uma showcase dele para vocês família eu tô aí o dark shadow de eu não sei como é que chama família mas eu também tô com ele aqui também o cronito que me emprestou para estar trazendo aí uma showcase para vocês manos e sem muita enrolação família né primeiramente um salve para o cronito né rapaz e o nível 1 rapaziada nível 1 ele estar tá aí com 1150 de dano 60 de renda uma renda interessante né família para start aí e ele começa também com quatro segundos por o ataque rapaz e como a gente pode ver ali também manos ele tem vídeo a gente vê aqui rapaziada ele tem vídeo disso eu achei interessantíssimo e tá muito bonitinho o ataque dele mano está muito 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 bonitinho eu achei maneiro eu achei maneiro e no primeiro upgrade aí rapaz ele vai para 5.750 de dano 60 aí de renda ainda atacando a cada quatro segundos vamos falar mais umas trocinhas aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o segundo upgrade 11.500 de dano com ainda 60 de renda ainda atacando a cada quatro segundos no terceiro upgrade de morte de morte o morteiro dele aumentou um pouquinho na rapaziada na minha eu acho que aumentou aumentou não era tão grande assim vamos lá vamos lá o 28k 750 de dano a mesma velocidade de ataque de quatro por segundo e ainda ainda 60 de renda e vamos ver aqui o próximo ataque do dia mano e vamos ver o pro eita deixa eu vir aqui de cima família caí e lá a mamãe tropinha né mano a mamãe aqui vamos lá vamos lá mas tá bonito esse ataque família olha isso mano e ainda continua com bleed e ainda continua com bleed mas olha que bonitos manos esse ataque ser louco e no último upgrade família foi para 52 mil 900 e só 52 mil novecentos de dano família já ia falar 52 mil novecentos e cinquenta e novecentos e cinquenta e novecentos de dano manos com 60 de renda atacando aí a cada quatro segundos e vamos ver aqui com o buff do Brook dale 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 185 mil de dano 72 de de range atacando a cada quatro segundos família tá uma tropa interessante tá uma tropa muito bonita mas é aquela coisa né manos é uma tropinha aí de cápsula não é para ser aquela tropa nossa que meta né rapaz a gente tem que entender isso é mais colecionável é mais pelo hype e para gente ter uma tropinha aí na a nossa coleção dentro do nosso inventário rapaziada eu vou ficando por aqui manos quem gostou do vídeo deixa o like que ajuda muito o canal se você não gostou não tem problema até um próximo vídeo uma próxima live família falou valeu fui e aí e e e e e e e e